Fala aí pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez aqui um vídeo, vou deixar gameplays aí com o mundo passando sobre um setup aqui, que ficou muito famoso, né, muito conhecido, bombou muito lá no ano 1 do Destiny 1. Isso foi lá em 2014, né, galera? Então, o início do Destiny 1. Então, eu acho que muita gente nova aí, começou a jogar depois, né, não viu esse setup em ação. E agora a gente tem aí, praticamente seis anos depois, né, esse mesmo setup super em alta aqui no Destiny 2, a Espinho, que é, cara, deve estar aí, sei lá, entre os melhores caminhos de mão do jogo. E a Mentira de Felwinter aí voltando agora, é, sendo a melhor shotgun secundária que tem do jogo. Então, um setup aqui muito famoso, né, um dos primeiros aí, um dos que mais bombou no Crisol há seis anos atrás agora, voltando de novo, é, com tudo aqui no Destiny 2. Então, vou deixar aí o gameplay registrado de fundo aí, pra vocês verem um pouco aí. E, então, é isso aí, galera. Se tu curte, deixa um gostei, deixa um favorito, se inscreve no canal. Um grande abraço a todos, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?